Música Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Estou aqui conferindo as músicas do Alma Sonora de hoje E eu acolho vocês de todo o Brasil Seja muito bem-vindo! E eu sou tão agraciado, tão bendito por Deus Por ter a oportunidade de entrar na sua casa Com o que eu mais amo fazer na minha vida Que é a música! Esse programa que é o nosso encontro semanal Que tem aquela certeza De que a música chega aonde a palavra não alcança Eu acolho você de todo o Brasil Muito obrigado pela sua companhia aqui na TV Evangelizar São mais de 1.300 cidades Mais de 90% do território nacional Que estão ligadinhos junto com você Aqui na TV Evangelizar Para mais um Alma Sonora E me diz Você gosta do programa Alma Sonora? Então já vai comentando aqui no YouTube da TV Evangelizar Para o programa é assim A gente faz com interação Você manda a sua mensagem Eu acolho o seu pedido musical E principalmente o seu pedido de oração E é para você que eu quero falar nesse momento Está vendo aqui embaixo? No rodapé do televisor 41-321-6060 É o telefone para você fazer o seu pedido de oração Deixar o seu nome O nome do seu familiar Porque esse programa é mais do que somente um programa de música Entretenimento É uma ponte para que você se conecte com o sagrado Com o amor de Deus Não é à toa que eu fico aqui ó Ouvindo as músicas Não é à toa que eu fico preparando o Alma Sonora Toda semana com tanto equipamento E com tanto carinho É para que você se aproxime cada vez mais do amor de Deus E é isso que nós vamos fazer Já no começo do nosso programa Sabe por quê? Avisa todo mundo que hoje eu vou receber com muito carinho O meu querido amigo Rodrigão Da banda Louvor e Glória Por isso que eu estava cantando Só um milagre estou aqui Porque eu quero estar pronto Para esse bate-papo musical no segundo bloco Agora no primeiro bloco Um videoclipe e um salmo que vai edificar a sua fé Já começamos com a banda Rosa de Saron Que vem cantar junto com o Leonardo Gonçalves Enquanto isso vai ensaiando E é refletindo junto com você o poder da música Vamos juntos? Porque o nosso Alma Sonora está apenas começando Mas o mar é fundo demais E as ondas vêm me atingir E se eu tentar caminhar E se eu cair Ouço uma voz Distante a chamar Por sobre o monte Por sobre o mar Ouço uma voz Me ponho a andar E ela diz Vem Por sobre o monte Por sobre o mar Me falta o chão Me falta o ar Por sobre a dúvida Vem me chamar Tua voz me faz Acreditar E ela me diz E ela me diz Ela me diz Ela me diz Ela me diz Mas o monte é alto demais Muito além do que eu posso ir Já me escondei por aqui É tão mais fácil desistir Ouço uma voz Bem perto a chamar Assim por falar Vem de dentro de mim Ouço uma voz Me ponho a andar E ela diz Por sobre o monte Por sobre o mar Me falta o chão Me falta o ar Por sobre a dúvida Vem me chamar Tua voz me faz Acreditar Basta tua voz Basta tua voz Basta tua voz Não temo mais Basta tua voz Não temo mais Não temo mais Basta tua voz Por sobre o ar Basta tua voz Me faz acreditar Basta tua voz Não temo mais Não temo mais Não temo mais Basta tua voz Por sobre a dúvida Basta tua voz Basta tua voz Vem me chamar Tua voz Tua voz me faz Acreditar Eu vou nhưоров Eu vou seems Eu vou me diz Eu vou me diz Eu vou me Eu vou me Eu vou me E saber que é só o começo do nosso alma sonora Tem muito mais pra acontecer no programa de hoje O Rodrigão, que é o meu convidado musical, tá quase chegando Enquanto ele não chega, eu quero que você se prepare Você está com o texto, a Bíblia perto de você nesse momento? Traz pra frente da TV Evangelizar Nós vamos precisar agora, nesse momento, dessas poderosas armas da nossa fé Sabe por quê? Esse salmo que eu vou recitar pro senhor e pra senhora É principalmente pra você que anda com o coração preso Com o coração frio Nesse momento chegou a hora de aquecermos, reaquecermos a nossa fé E de que forma vamos fazer isso? Recitando o salmo de hoje Se prepare, abra os seus ouvidos, abra a sua alma sonora Que chegou o momento tão especial que é o nosso salmo de hoje Veja só Minha boca anunciará a vossa justiça É o que nós vamos meditar juntos neste salmo 70 Não sei se você sabe, esse salmo tem pelo nome Oração do homem que se sente envelhecer E eu já trocaria esse nome para Oração do homem que sabe envelhecer O homem que anuncia a justiça de Deus O homem que viveu a sua vida inteira confiando naquele Deus que nunca falha Por isso, nesse momento, pegue a sua Bíblia Porque este salmo é uma necessidade diária para proclamarmos o nosso dia a dia Nas nossas dificuldades Quando você se sentir numa insegurança No meio de abismos, no meio de uma batalha que parece ser impossível de passar Lembre-se que a sua boca, a sua vontade, a sua oração vai anunciar a justiça de Deus Veja comigo o que diz lá no versículo 5 Porque vós sois, ó meu Deus, minha esperança Senhor, desde a juventude vós sois minha confiança Se essa é uma oração de alguém que sabe envelhecer É a nossa oração E eu quero que você faça junto comigo Tendo a certeza que você envelhece Que você propaga Que você recria os seus dias Sabendo que você está no caminho certo Vamos juntos? Salmo de Amos Minha boca anunciará Vossa justiça 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 Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor Que eu não seja envergonhado para sempre Porque sois justo, defendei-me, libertai-me Escutai a minha voz, vendei, salvai-me Minha boca anunciará vossa justiça Minha boca anunciará vossa justiça Sede uma rocha protetora para mim Um abrigo bem seguro que me salve Porque sois a minha força e meu amparo O meu refúgio, proteção e segurança Libertai-me, ó meu Deus, das mãos dos ímpios Minha boca anunciará vossa justiça Minha boca anunciará vossa justiça Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança Em vós confio desde a minha juventude Sois meu apoio desde antes que eu nascesse Desde o seio maternal, o meu amparo Minha boca anunciará vossa justiça Minha boca anunciará vossa justiça Minha boca anunciará todos os dias Vossa justiça e vossas graças incontáveis Vós me ensinasteis Vós me ensinaste desde a minha juventude E até hoje canto as vossas maravilhas Minha boca anunciará vossa justiça 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 Lembrando que esse salmo que você acabou de assistir Está disponível no YouTube da TV Evangelizar Corre lá! Se inscreva no nosso canal youtube.com Barra TV Evangelizar Oficial Você pode compartilhar o nosso conteúdo também Pode compartilhar o programa Alma Sonora Vida em Foco Toda a nossa programação Experiência de Deus Com o padre Reginaldo Mazotti Tem tudo no nosso YouTube Youtube.com barra TV Evangelizar Oficial Vamos fazer o seguinte Eu acho que ele está chegando Meu querido amigo Rodrigão da banda Louvor e Glória Meu convidado musical Nós vamos daqui a pouquinho ir lá para o outro lado Onde eu vou receber Nós vamos cantar, contar o seu testemunho Conhecer ainda mais da história desse incrível missionário Mas eu preciso da sua companhia Para você que já ficou comigo até agora Eu vou para um rápido intervalo E na sequência nós vamos para o bate-papo musical Você permanece comigo? Vamos junto Vou lá receber o Rodrigão E na volta tem mais Alma Sonora para você Fica comigo Deus é fiel Não me abandonará Ele abre o céu Pra me abençoar Deus é fiel Meus passos guardará Deus Emmanuel Comigo sempre está Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Ele abre o céu Ele abre o céu Pra me abençoar Deus é fiel Meus passos guardará Deus Emmanuel Suel, comigo sempre está. Oh, maravilha! Que alegria começar esse bate-papo musical aqui no nosso Alma Sonora, com música boa, com pessoa boa, com pessoa ungida. É o que nós buscamos sempre trazer aqui na TV Evangelizar. E hoje, de uma forma muito especial, encontrando ele que é escritor, compositor, grande cantor, pregador. Me faltam atributos aqui. Rodrigo Ferreira, você está bem, meu querido? Bom demais, Danilo. Que alegria estar aqui com você. Obrigado pelo carinho. Obrigado por essa oportunidade de poder partilhar com o povo de Deus nossa história, nossa canção. Que bom estar aqui na TV Evangelizar. É muito bom poder partilhar a vida e poder, através das canções, evangelizar você que está aí com a gente sempre. Obrigado pelo carinho. Essa é a nossa missão, né, Rodrigo? Através da música. Então, você que está em casa, vou fazer um pedido para você. Chama mais um que dá tempo. Vou te dar alguns segundinhos para você mandar um WhatsApp para aquela pessoa especial, para aquela pessoa que é, assim como eu, muito fã de Rodrigo Ferreira, Missão, Louvor e Glória. Enfim, manda um WhatsApp. Fala que agora, no Alma Sonora, na TV Evangelizar, tem esse cara de fé. Eu falo um cara de fé porque, aqui nos bastidores da nossa conversa, a gente já percebe o porquê de Rodrigo Ferreira ser uma inspiração na evangelização. E, para mim, você é, Rodrigo. Uma inspiração. E eu falo em nome de muitas pessoas que cresceram ouvindo Louvor e Glória, cresceram ouvindo as suas composições, a sua música. Eu quero que você compartilhe um pouquinho com a gente do início dessa caminhada que lá em São Bernardo do Campo, você é nascido de lado, né? São Bernardo, eu sou de lado, ABC Paulista. ABC Paulista. E como que a música chegou na sua vida, meu querido. Então, você vê, eu sou nascido em São Bernardo, mas eu fui para Amarilho muito novinho, né? E a minha vida missionária, que começou em 93, eu fui para lá para ABC de novo. Voltou. Foi uma coisa maravilhosa, assim, e profética na minha vida, porque eu voltei para Santo André, eu fui passar férias em janeiro lá, eu tinha 17 anos de idade, fui passar férias na casa dos parentes de lá, irmãos, tios, e fui na missa no domingo. Sim. O Sagrado Coração de Jesus, os padres do Sagrado Coração de Jesus, o padre Belmiro, um gaúcho grande na época, ele falou, gente, a paróquia aqui está muito parada, não tem ninguém que ajuda, não tem não sei o que lá, e pá, 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 olhou para mim e falou assim, vem ajudar o padre. Apontou. Vem ajudar o padre. Mas você já cantava, já tocava. Já tocava. Um pouquinho, né? Bem pouquinho na época ainda. Aí eu falei, não, padre, eu não sou daqui. Falei, lá de trás, não sou daqui. Ele falou, não tem problema, muda para cá. Sério? E aí eu fui para casa, eu ia fazer 18 anos em março. Sim. Fui para casa, voltando de férias de janeiro. Aí o coração desassossegou e eu mudei para Santo André, para São Bernardo de novo. Por conta da missão. Por conta dessa paróquia. Aí fui morar com a minha irmã e fiquei lá, cara, um ano. E ali foi que tudo começou, que foi desenvolvendo, de fato, a música. Porque a música, eu não tenho na família raiz de músicos assim. Sim. Antes da gente, antes da gente, que eu digo essa geração nova agora nossa, lá para trás, nossos pais, nossos avós, pelo que a gente conhece, não tinha muita história de música. Mas na nossa vida a música sempre foi muito presente, né? Desde que a gente conhece por gente, eu sempre gostei de ouvir música, mas nada tão, assim, fissurado, nada tão ligado, né? Mas quando eu fiz uma experiência com Deus, uns 15 anos ali, uma experiência profunda mesmo, um encontro com Jesus de verdade. A música foi um instrumento muito forte para mim, né? Eu me aproximei de Deus através da graça da música, né? Do dom da música. Me ajudou demais. Então, aí eu comecei a me interessar. Os grupos de jovens naquela época eram muito fortes, né? Então, eu lembro que lá tinha 18 meninos que tocavam violão. 18 meninos que tocavam violão no grupo de jovens? Dá para fazer uma orquestra só de violão? Pois, era muito engraçado, porque assim, aquele violão, cada um afinado no seu tom, né? Era livre. Nossa, imagina. Era um negócio meio que assim, né? Era livre. A gente chamava de free bemol, né? Livre. Free bemol. Free bemol. Cada um afina no tom que quer. Que legal. Ah, você ficava de fora daquilo, parece que só você que não tocava, né? Ficava meio fora. E foi ali, cara, que eu conheci o Daniel. Daniel que canta comigo. Daniel Estavarengo, meu irmão de fundação de banda. E o Daniel foi o grande incentivador. Grande incentivador. Ele falava, não, você tem que tocar, você tem que... Mas o primeiro ministério que foi desabrochando foi o da pregação, né? Sim. Então, sempre. Eu ia pregar nos grupos, o Daniel cantava, tocava, a meninada toda lá. E foi ali, cara, nesse ambiente que a música começou a surgir na minha vida. Pegar o primeiro violão, dar aquelas primeiras notas e tal, olhando o pessoal e ir junto, né? E, graças a Deus, foi surgindo isso. Mas a primeira... A primeira tendência na minha vida, né? Eu sempre digo isso, foi o sertanejo por causa do Daniel. Porque ele sempre foi muito sertanejo. É verdade. E a gente começou Rodrigo e Daniel. Sim, era com dupla, né? Vocês tinham, né? Com dupla, exatamente. É verdade, eu tava lendo a respeito. Então, assim, ó. Pensa que o Daniel falou assim, vou te fazer um sertanejo. Rapaz, e vocês lembram que vocês cantavam na época alguma coisa de sertanejo? Tinha uma assim que a gente cantava, ó. Sabe, filho, quero falar com você Tenho visto seus lamentos, sua dor Você diz, Senhor, não vou suportar Pois a luta é tão grande E estou quase a desanimar Então, essas canções que a gente cantava foi no interior, né? Me deu vontade de fazer uma segunda voz aí. Pois é E aí, cara, eu como não conseguia fazer segunda voz Eu vou confessar uma coisa aqui pra você É muito difícil É difícil, Rodrigo do céu É muito difícil É muito difícil A gente tá no meio da música, é verdade Eu sou fã Porque é muito difícil Até hoje, pra mim, assim Tem uma linha específica, né? Até pra explicar pra quem tá em casa A segunda voz não é uma voz tradicional mesmo A voz da melodia Ela segue um outro desenho daquela voz fundamental Exatamente, cara E assim, quem conhece o Daniel cantando Sabe que o Daniel é cracaço nisso, né? É Então, ele fazia a segunda voz Eu fazia a primeira A gente não tinha música composta ainda Só que aí começou o grande choque Porque a gente começou a compor as músicas As primeiras músicas Jovem, né? Misericórdia Infinita O Vinde e Vede E não eram sertanejas Não tinha nada de sertanejo Então começou aquele choque Aí foi em 96 que nós lançamos o Rodrigo e o Daniel Que ficou aquela coisa assim Quem? Tinha nós dois na capa, de pé Tipo sertanejo Sertanejão Aquela capa Aquela capa olhando pro infinito assim, não era? Aquela cara de capa de CD mesmo Exatamente Com a mão no bolso A mão no bolso Aquelas blusas flanel e tal que tinha Isso Aí o que aconteceu? Quem gostava de sertanejo comprava o CD E via que não tinha nada de sertanejo O CD tinha Metaleira Tinha back vocal Então tinha muito disso aí E aí quem gostava de sertanejo Comprava o CD E não era E quem não gostava já via a capa E já Já não comprava Ficou uma confusão ali Foi muito confuso Entendi Mas a gente já tinha gravado Antes Em 94 Gravemos um cassetezinho Chamado Novo Dia E ele tinha gravado um cassetezinho Chamado Deixa Jesus E aí A gente depois Percebeu que Deus tinha um plano pra gente junto Fomos gravar E aí em 97 Nós fomos tocar no Halel de Franca A primeira vez É 96 ainda E aí a Kodimuk tava lá O Heraldo e tudo mais E aí entramos pra Kodimuk Onde tinha muitas bandas na época E aí trocamos a capa E o nome pra Banda Louvor e Glória Foi aí que nasceu Foi aí que nasceu a Banda Louvor e Glória Em 1996 pra 97 O CD era o mesmo Só mudou a capa E ficou a mesma A gente só mesmo reeditou o CD E aí tinha playback depois No final das 10 músicas Tinha playback pra turma cantar Ah, exato, é importante É, é importante fazer Que maravilha Você está assistindo o nosso Alma Sonora E que conversa maravilhosa Não é verdade? Como é bom a gente Eu sempre gosto de trazer aqui, Rodrigo Os artistas que a gente sempre acompanha Que a gente sempre é fã E conhecer um outro lado Porque a gente sempre já vê no sucesso E as pessoas acham que Estando nesse sucesso foi tudo tão fácil Foi tudo uma caminhada assim Claro, Deus direcionando tudo Mas até chegar a esse É esse prêmio Das mãos de Deus Também teve que fazer Muito sacrifício Muito esforço É verdade É verdade A gente viveu momentos muito Muito bonitos De construção Mas outros de prova De muita prova, né? De dificuldade E a gente na época Muito jovenzinho Eu sou Tenho uma diferença de idade Entre eu e o Daniel, né? Ele é mais velho do que eu Então era muito difícil pra gente Na nossa diocese Nós fomos o primeiro ministério A primeira banda Não tinha muita referência As nossas referências Estavam longe da gente, né? O Mensagem, Vida Reluz Agnos Day Era mais pra lá, pro lado Vocês foram uma nascente Exatamente Ali na diocese A gente não tinha Muita referência Então tudo era muito novo E aí a guerra A luta é grande, né? Exato Mas como pra tantos Outros ministérios E foi bom que Foi assim Um despertar grandioso Na igreja Nesse tempo, né? Os anos 90 Foi Um chacoalhão forte Muitos ministérios surgiram ali Exatamente E amigos que a gente guarda Até hoje De bandas que a gente tem No coração, né? Que a gente ouvia Então é muito legal Viver essa história Com a música católica Eu sou muito grato a isso E sempre digo Que o quanto a igreja Precisar de mim Quanto a músico Quanto um missionário Eu tenho uma gratidão Muito grande Porque ter crescido Nesse meio Foi espetacular E nós precisamos, Rodrigo Cada dia mais Da sua voz Da sua pregação Da sua evangelização E eu já te peço Desde já Que o Espírito Santo Continue te dando forças Pra você chegar no coração De cada vez mais pessoas E é isso que você aí Da sua casa Está provando Está provando Dessa evangelização Através da música Eu vou pedir, Rodrigo Pra você cantar Mais uma música Enquanto a gente vai Pra um rápido intervalo E na sequência Rodrigão vai cantar Vai cantar E contar pra gente Como foi A participação Com o Michel Teló E uma música Que eu tenho certeza Que você conhece também Na volta a gente Apresenta pra você Fica com a gente Fica com o Rodrigo Ferreira Rodrigão está aqui Missão, louvor e glória No nosso alma sonora Que vamos pra música Pro intervalo E voltamos já já Jovem Quantas vezes você disse Não dá mais Ninguém me ama Eu não tenho paz O sofrimento feriu Teu coração O sofrimento feriu Teu coração Olha o refrão aqui, Lindo Pra você Alguém que te ama Faz de tudo por você Dá o mundo, dá a vida Pra te ver feliz Este alguém É Jesus Está diante de você E diz Jovem Pare de sofrer Pare de sofrer Alguém que te ama E faz de tudo por você Dá o mundo, dá a vida Pra te ver feliz Este alguém É Jesus Está diante de você E diz Jovem Eu dei minha vida Por você Mestre estou aqui Pois ouvi falar De ti Sei que tudo pode O impossível não existe Para ti Mestre, eu já tentei de tudo Minha vida vi desmoronar Mas passo uma palavra tua E tudo se transformará Reconstrói a minha vida Vem, Senhor Curar as feridas O meu coração Clamando Estar Por libertação Tem compaixão Que maravilha Como é bom a gente ouvir Uma voz diferenciada, né? Uma voz que chega Além da mensagem Que ela apresente A voz Ela por si já chega No fundo da nossa alma E como eu sempre falo A música chega Onde a palavra não alcança Você tem esse dom, Rodrigo Obrigado, que bom É bom saber disso Que a gente pode Colocar nossa vida A serviço de Deus Dos irmãos, né? E eu fico muito feliz De poder Nesses anos todos Conhecer pessoas maravilhosas Que vão somando com a gente Como você E tantos outros músicos Católicos Que fazem tanto bem A tanta gente A gente vai andando por aí E o povo de Deus Vai contando as histórias, né? Juntos evangelizamos mais Na verdade E aí a gente vai vendo Ouvindo as histórias Quanta música Fez parte da história E faz, e faz E por falarem juntos Evangelizamos mais Eu quero falar com você Que nos dá A honra da sua companhia Na TV Evangelizar E que permite Que a TV Evangelizar Apresente programas Culturais Como o Alma Sonora Programas de oração Experiência de Deus A Santa Missa Diária Só é possível Graças a você Que é um associado Dessa obra Que a obra evangelizar É preciso Se você ainda não é um associado Posso fazer um pedido Do fundo do meu coração Em nome da evangelização Torne-se agora Ligando pra gente No 41-3221-6060 Você estará ajudando Essa obra Que é uma benfeitura nacional Não sei se você sabe Mais de 10 mil crianças Todos os meses São assistidas diretamente Pela obra evangelizar É preciso Graças a você Que é um associado E todo mês Nos ajuda Contribui Faz a sua doação A você de todo o Brasil Associado Da obra evangelizar É preciso O meu Muito obrigado Como disse o Rodrigo Juntos Juntos evangelizamos mais Que alegria Estar aqui com o Rodrigo Ferreira O Rodrigão Missão Louvor e Glória Banda Louvor e Glória Já contou O início Dessa banda maravilhosa E sem delongas Eu já quero Tratar de um assunto Que é o que toca Muito o meu coração Que foi como eu conheci A banda Louvor e Glória Com a música Som Milagre Como é que chegou Essa música Como é que foi A nascente disso tudo Conta pra gente Pois é Então em 98 Eu passei por aquela Grande prova Da morte da minha esposa Eu tava casado Há um ano e oito meses Na verdade foi assim Então foi bem Aquele momento Que tava começando Louvor e Glória A banda Sim 97 Eu me casei também Em 97 Aí em 98 Fiquei pai em abril E em 98 Em novembro No mesmo ano No mesmo ano A Vitória tinha seis meses A minha filha E a minha esposa Teve um aneurisma E aí foi fatal Foi uma morte súbita Ela não teve sintomas Nada Eu tava aí em missão Eu tinha saído pra A gente tinha que fazer Uma turnê no interior De São Paulo E com a banda mesmo E nós saímos No início da semana E na quinta-feira Eu recebi a notícia Que ela estava internada No Hospital das Clínicas Em Marília Suspeitava até De meningite na época E aí nós fomos Às pressas pra Marília Chegamos lá A Érica já havia falecido Nossa Então foi um momento Muito difícil mesmo Porque era o início De tudo Era o início da banda Era o início Do nosso ministério Era o início Do casamento Paternidade A Vitória Muito novinha E foi um momento Muito difícil Porém Foi um tempo Danilo Muito fecundo Então foi aí Que surgiu A graça Da gente entender Que Deus queria a gente Mais junto Mais unido E numa dimensão Mais profunda Eu nunca achei Errado dizer nome banda Às vezes as pessoas Achavam que a gente Mudou o nome banda Por causa de um preconceito De banda E não Era o propósito De ter uma missão Mais abrangente Pra águas mais profundas E a dor e o sofrimento Uniu mais a gente ainda O pessoal da banda Me ajudava com a neném A gente levava ela Dormia no case do violão Cantava com a Vitória No braço Com o microfone no outro E a Vitória Foi crescendo nesse ambiente Assim De estúdio De TV De gravação De shows De retiros De missões Foi comigo até Pra outros países Na época Então foi Foi uma experiência Muito bonita De viver assim Deus foi nos dando a graça Foi nos dando a fé De continuar E foi nesse ambiente Que nós conhecemos A música Sou Milagre Que era um grande amigo Carlos Moisés E que chegou pra mim E disse assim Olha você precisa cantar isso E quando eu cantei A música Sou Milagre Interessante isso né Eu tava falando com a Adriana Nesses tempos Arides Que ela também canta Muita música De outros autores né Parece que a pessoa fez Pra gente cantar Inspirada na vida Sem conhecer a gente Perfeito É impressionante Como isso é uma coisa De Deus Isso é direcionado E eu fui cantando Sou Milagre E eu via que aquilo Tinha muito a ver comigo né Cada detalhe Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol A esperança É A noite que eu passei né Dela Sem saber o motivo Da morte ainda Então Eu cheguei no hospital Às seis da tarde Ela foi liberada Só no outro dia Então Eu passei uma noite Em claro E aquela noite Que parece que não ia terminar Nunca E eu fico impressionado Como A música começa Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol E a esperança Então aquilo Eu fiquei impressionado Eu falei Como pode alguém escrever Um sentimento Tão secreto Do teu coração Só pode ser coisa Do espírito E aí nós gravamos A música em seguida No próximo CD Já gravamos a música E pra surpresa nossa Nem era a música principal Tanto é que não tem Nenhum CD nosso Chamado Sou Milagre É nosso Deus é lindo Deus é fiel A gente achou Que ia ser mais uma música Dentro do repertório Uma música muito importante De repente A gente se surpreendeu De ver que a música Era a história De todos nós Mais um Acontecimento Direcionado pelo Espírito Santo Não é? E eu quero que Esse momento Seja consagrado agora Amém Preste muita atenção Você que está em casa Você que também está Travessando por noites escuras Mas não tenha dúvida Olha o testemunho Que você acabou de ouvir Nesse momento Que nada pode impedir É verdade Nada pode impedir É o dia de Deus E você sabe Danilo Que essa era a parte Mais forte da música Para mim Dois momentos da música Que era esse Nunca houve noite E de fato Nesses anos todos De viúvo Nessa provação Criando a vitória Nunca houve uma noite Que impediria Que impedisse o sol Então eu senti Então eu senti Milagre Escute Nunca houve uma noite Que pudessem Que pudesse impedir Que pudesse impedir Haverá um milagre Haverá um milagre Saverá um milagre Estou aqui Estou aqui Estou aqui Usa-me 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 Sou o seu milagre Usa-me Oh filho de Davi Oh filho de Davi Usa-me Sou a tua imagem Usa-me Usa-me Oh filho de Davi Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou o milagre Estou aqui Amém 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 Eu cantei com o Rodrigão A honra é toda minha Essa música é fantástica Rodrigão Sua interpretação Então ficou especial É sempre Eu me emociono muito Eu me emociono Porque você vai lembrando A música tem esse poder De entrar na lembrança Da gente Esse dia a gente estava falando Sobre cura da lembrança E a música tem esse poder De entrar na lembrança Da gente Curando A gente Fazendo esses milagres Essas graças É isso que eu espero Que nesse dia Tanta graça Deus possa trazer Através 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 Rodrigo Teófilo 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 Teotônio Sério mesmo O seu Aldo A Dona Nina Os pais do Michel Conhece mesmo Que maravilha Porque tudo começou assim A gente foi fazendo missão Ali na região de Campo Grande Cidade deles Dourados Dourados Mato Grosso do Sul Beijo Mato Grosso Beijo Então o João Teló Carlos Teló O Carlos Teló Que é tio do Michel É fundador de comunidade Rapaz do céu Comunidade um pouquinho de louvor O tio Carlinhos Que na verdade É uma espécie de primo Meio tio Porque tem uma diferença Grande de idade Gente do céu E aí conheci os Teló Tio César Tio João O João Teló O Paulo E aí fiquei muito próximo Da família E quando ia pra Campo Grande Ficava na casa do seu Aldo Da Dona Nina E foi uma benção assim Então conheci o Michel Desde novinho Sim Então muitas vezes Que eu ia no grupo De oração Às vezes o Michel tava Nós cantamos Deus é 10 junto Cantamos algumas canções Ele lá cantava Rapaz Se eu já era fã Do Michel Teló Fiquei mais ainda Não sabia dessa espiritualidade De esse lado Pois é Uma família muito católica Muito espiritualizada E o Michel Como base Da vida dele musical Tem a igreja no coração Na veia mesmo Sim É muito legal isso E ver assim A família crescendo Aí depois eu acabei Pregando Fui pregador do acampamento Do Teófilo Irmão dele mais velho Promoveu um acampamento? É o acampamento Que legal E o Teófilo tava ali A Eva A esposa do Teófilo Sim Maravilhosa né Uma esposa Que lutou muito Por essa evangelização Na família E aí o Teutônio Irmão Mais Novo Fez também Com a Gabi Lutai Que maravilha É fez o acampamento E assim Eu sempre estava presente Ali com o Michel Em alguns momentos né Algumas missas Algumas visitas Sempre com a São Paulo A gente teve Sempre essa amizade E aí aconteceu Da música Só temos hoje pra amar Como é que é Você já tinha gravado ela? Eu não tinha gravado ela Aí a música Só temos hoje pra amar Que é do João Vítor Mariano Grande amigo lá De Araxá E fundador de comunidade também O João Vítor Eu conheci a música O João Vítor autorizou Que eu gravasse Aí eu fui na casa do Michel Teve uma missa lá Sim O Padre Aldir celebrou O Salesiano E aí eu cantei a música Só temos hoje pra amar E realmente foi um momento Muito forte né É A gente viveu aquela dor Da perda do Do Cristiano Araújo né Uma perda muito grande Um homem de Deus também Um homem de Deus também Cantava lá nas igrejas Lá de Goiânia Exatamente Sempre na missa E aí acabou acontecendo Que a música Veio num momento muito forte né Aí o Michel foi participar Do momento na Eliana No programa da Eliana Na SBT E acabou que cantou lá Sim E a música foi se espalhando No meio secular E daí ele gravou no DVD No CD dele Aí gravou Fez o baile do Teló E você tava lá E tava lá Ele falou assim Cê topa Cê topa Eu falei topo Bora E cara o Michel Muito inspirado Ele falou Quero que você entra De madrugada Às três horas Eu não sei como O povo vai te receber Nós fizemos orações No camarim Antes de começar o show E tudo mais É porque é o contexto Da festa né Exatamente O povo não sabia Não tava Mas pensa Maravilhoso Danilo Maravilhoso Bom se vocês verem o vídeo Vocês vão ver o rosto Das pessoas chorando Tentando cantar Acompanhar a música Que ninguém conhecia né E aquela conversa Eu e Michel ali Aquele momento Não foi nada combinado Nada programado Nada roteirado Nada disso Foi inspiração Inclusive o povo tá vendo Imagens ó Toda essa emoção Do povo aqui Essas imagens Que vocês estão vendo É desse momento Que o Rodrigo Está contando pra gente Que foi único O DVD Baile do Teló Lá no Parque das Américas De São Paulo E aí ficou registrado Esse momento Cara No DVD E foi Olha Um momento surreal De evangelização E eu só tenho que agradecer A família Teló É realmente Uma família amiga Como eu disse Eu conheço muito Dos primos De Cuiabá De Rio Preto De São Paulo De Campo Grande De Dourados E é uma família abençoada Que maravilha E juntou com outro Ser abençoado Meu povo de Deus Aí deu no que deu E eu vou fazer o seguinte Rodrigo Nós já estamos chegando Ao final do programa de hoje Espero que você tenha gostado Porque eu me senti Em casa Ouvindo as suas histórias Seu testemunho Assim Edificou ainda mais A minha fé E eu tenho certeza Que todos que estão em casa Nesse momento Também sentiram a mesma coisa Então gratidão Do meu coração Em nome da TV Evangelizar Pela sua vida Pela sua missão Pelo seu sim Meu querido Danilo Eu que agradeço De coração Pelo carinho Que vocês tem pela gente O músico católico É tão acolhido Aqui na TV Evangelizar Por você principalmente Obrigado Por esse programa E pela oportunidade Da gente estar vindo aqui Cantar E eu sei que A gente já foi De uma outra geração Que começou Então é tão gostoso A gente poder Vir a um programa Como esse Que bom E contar nossa história Eu fico muito feliz Deus abençoe você Geração inspiradora Amém A vocês de todo o Brasil Nós estamos encerrando O Alma Sonora E vai ser Com esse propósito Só temos hoje Para amar Não sabemos Quanto tempo falta Para nossa vida Se encerrar Pense nisso Meu querido Muito obrigado Pela sua companhia Mais uma vez Obrigado Rodrigo E eu te espero No próximo Alma Sonora Com mais convidado Com mais salmo Com mais videoclipes Aqui na TV Evangelizar No Alma Sonora Porque a música chega Aonde a palavra Não alcança Um grande abraço Para você Só temos hoje Para amar Só temos agora Não sabemos quanto tempo falta Para nossa vida se encerrar Só temos hoje Para amar Só temos agora Não sabemos quanto tempo falta Para nossa vida se encerrar Quero amar Quero amar É esse o mandamento do Senhor Quero amar É esse o mandamento do Senhor Só temos hoje Para amar Amém Querido Querido Amém Amém A